Bem, muito bom dia! Aqui é a Níngara, o PAB SC Notícias. Hoje nós vamos estar fazendo uma reportagem sobre a questão dos cachorros na praia. Nós temos o artigo 148 da Lei 1469-2010, que fala da proibição de cachorro na praia. E nós vamos estar colhendo informações, não sabemos quem vamos estar conversando nesta manhã. Vamos conversar aleatoriamente, vamos encontrar pessoas aleatórias na rua e aqui na avenida para saber a opinião. Você é a favor ou contra cachorro na praia? E claro, estamos falando dos cachorros que têm seus donos, né? Porque os cachorros de rua não tem o que fazer, mas os cachorros têm o dono aí. Então a pergunta é, você é a favor ou contra e por que? Não, 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 não. Não, 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 não. Do princípio de que as leis devem ser cumpridas. Então se existe uma lei que não permite cães na praia, você está desobedecendo a lei e ao mesmo tempo você está desrespeitando outro cidadão que tem, que quer fazer cumprir a lei. Quem tem criança pequena sabe que está sujeito a bicho geográfico, a outras doenças. O cão pode ser um animal bem limpo, bem cuidado, mas infelizmente há uma incompatibilidade entre a saúde animal e a saúde humana. Então, lei é para ser cumprida, pode ser ou não. O meu ponto de vista é que eu sou a favor do convívio em comum dos cachorros animais que estiveram dentro do ambiente das praias. Pelo ponto de vista que, se cada um tiver um compromisso, uma responsabilidade de cuidar da limpeza, a maior parte das vezes a pessoa está carregando uma sacolinha, algo ali que possa ser eventualmente, houver alguma sujeirinha, alguma coisa relacionada com relação aos animais, que a pessoa possa mesmo cuidar do seu animal e assim também poder trazê-lo para a praia. Onde houver higiene e o bom senso, a boa consciência, no meu ponto de vista, eu acho que dá para conciliar. E aí as pessoas também conseguem desfrutar, acredito que é algo que é mais saudável, até quando a gente tem animais, tem crianças, dentro desse ambiente que é um ambiente mais familiar das praias. Quanto aos pets na praia, eu acho que é interessante para a gente que tem eles e que convivem diariamente. A gente estranha muito não poder vir para a praia. Eu gostaria que a nossa cachorrinha nos acompanhasse, até, né, mas revendo a situação das demais pessoas, enfim, os animais que estão na rua não se tem controle e eles estão aqui também. Então eu acho que é uma questão a ser, assim, é bem discutida. Então, eu tenho uma opinião dupla em relação a essa lei. Eu acredito que se existe a lei, a fiscalização, então, da prefeitura deveria ser maior em relação aos cachorros de rua, que só uma placa no início da praia não resolve. E já em relação aos donos de cachorro, quem tem o seu pet, aí eu sou a favor de levar na praia, contanto que tenha responsabilidade de juntar, né, o cocô, o xixi, levar a sacolinha, coleira. Se o cachorro for grande demais, vê qual a necessidade que precisa. Acredito que se estiver adequado nesse sentido, não teria problema da pessoa levar o seu pet para a praia. Bem, tá aí, né? Você está vendo as opiniões, vendo as opiniões das pessoas, pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Nós, claro, vamos estar continuando aí, vamos dar o máximo de oportunidade para as pessoas, né, trazerem aqui suas opiniões. Porque o importante é a opinião das pessoas, não é a opinião aqui do repórter, né, e sim a opinião das pessoas. Você é contra ou a favor? Essa é a pergunta do dia aqui na reportagem sobre cães na praia. Logo depois do comercial, a gente volta com a sequência da reportagem. Fique ligado! Fique ligado! Eu sou a favor de ter os cães e os gatos na praia ou em qualquer lugar conosco, mas deixo que eles sejam bem atendidos, bem cuidados, que não tragam nenhum tipo de contaminação com as suas vacinas e cuidando dos dejetos também, né? Assim como os filhos que andam com a gente, que nós temos que cuidar, já que fazem parte da nossa família também, ok? Não, eu não concordo. Embora eu tenha cachorrozinho em casa, eu acho muito perigoso em função das crianças. Além de perigoso em função das crianças, eu acho que para o animal também não é muito higiênico, né? A questão de pele, da saúde dele, porque a areia, ela transmite alergia também. Então, como a gente tem bichinhos em casa, eu acho que não deveria trazer. Infelizmente eu sou contra, por mais que eu goste de animais, tenho o meu animal de estimação na minha casa, mas na beira da praia eu acho que a convivência com as pessoas podem trazer até perigo para a sociedade perante a saúde das pessoas pela proliferação de bactérias e fungos que os cachorros trazem nas suas urinas e fezes. Bem, chegamos ao final da reportagem. Nós procuramos trazer pessoas que, por exemplo, não estavam caminhando com o cachorro na praia ou na avenida para evitar induzir a reportagem. Então, procuramos falar com pessoas que não tinham cachorro, não sabíamos quem eram essas pessoas, não sabíamos, porque não conhecemos as pessoas, simplesmente a gente parou, perguntou se podia participar. Então, a gente procurou, na realidade, ser correto com relação a isso. Aí, você que chega à conclusão, a maioria disse sim, disse não, bem, cada um tem a sua opinião, a gente viu aí a posição das pessoas e a gente tem que respeitar a posição dessas pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado dessa reportagem, porque o importante é trazer os assuntos pertinentes e sempre quando chega o período do verão, a gente ouve nas ruas aí essa questão de cachorros, né? Não, em nenhum momento, a gente trouxe a questão do cachorro, que é o cachorro de rua em si, os cachorros que têm seus próprios donos, né? Então, espero que vocês tenham gostado, até a próxima reportagem, grande abraço a todos, tchau!